Pessoal, esse carinha aqui é o Orquídeo. Aí o pessoal fala, mas... Muitas coisas... História do início... Mas nós recadramos esse carinha. Esse aqui... A dona tem muito amor também. Ele só tem quatro meninos. Tá com uma chave. A família não quer... Vale o parente... Não é gênero de chorinho. Então, quer dizer... A gente tem que ir arrumar uma família grande. Eles só tem quatro meninos. Tranquilamente, agora... Vão colocar o vazio. Vão colocar o menino... Vão colocar o namorado. Muita ajuda do governo. Curtir a nossa casa. Tem que ter quatro meninos. Tem que ter uma vida inteira. Né? Fazer óbvio. Três pessoas... Não é roubando caras. A lei do recorno vem. Né? A senhora... A senhora... A senhora... A ela... E ele... Nos agentes divulgando. Vamos arrumar... Aqui... Pra eles... E que essa família... Parece... A minha família... Porque... Não é assim... A gente tá fazendo... Tanto para a senhora... 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 Nos ajuda... A gente divulgando... E fora da casa... Para a senhora... 17設... 1915. Vão ser para a senhora... Onde há que... O quinto prockeão. Certo no meu? Certo no meu é... 1, 2, 3, 2, 2, 3... E o 2, 3...